Parlamento Nacional Hala Audência Pública ao Governo no Setor Público. Quando a proposta é o Orçamento Geral do Estado, Tinarim Rua, Ruanulo Recintolo. Órgão Legislativa, Liru-Russi, Comissão Especializada Permanente Semana Nê, a Rua na Hala Audência Pública, o Línea Ministerial no Setor Público Sira. Quando a Plana Prioridade deve se implementar e atinar o Orçamento Geral do Estado, Ruanulo Recintolo. O Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, informa que a Comissão Permanente é a Rua na Hala Audência Pública. O Molo submete relatórios setorais para a discussão e a plenária. O Orçamento Geral do Estado, cada Comissão Especializada Permanente, a Rua na Hala Audência Pública, antes de ser submetido a aparecer setorial para a plenária e o Parlamento. Conforme o calendário, a sala está ao dia 18 de março, o máximo. A audiência pública, a Rua e a Louron Sanulo, não termina e a Louron Sanulo recinual o fulano outubro. Entretanto, do calendário, a Comissão aprova o Parlamento Nacional. O Governo apresenta a proposta da Lei do Orçamento Geral do Estado, Rua nulo recinual o montante do dólar americano bilhão tolo ponto ida. O tema, investimento produtivo no crescimento inclusivo ou base de geração. Também o Governo, a cara que diversifica a economia, não considera cidadão ser a nessa centro ou para o desenvolvimento. O Orçamento nesse uso ou de financiar o programa Nulo Recinlima, de que se medida a atividade principal? A Tuzrua Rito Nulo Recinlima, organizado e a área estratégica, a Louron Sanulo Recinlima, de que o Governo se enfocou para a igreja de Nãóim. Demóteo Guzmão, Agustino Neno, RTT Ali. Hi, telespectadores atuhetan informacion actuais no factuais que talua inscreva. Nó hanyan buta um notificação ou difo comentari no faietutãn. Bamiêê selo.